Ainda em São Paulo, a Justiça absolveu dois policiais militares acusados da morte de um catador de reciclagem em 2017. Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, morreu depois de levar dois tiros de um dos PMs em frente a um supermercado de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Os policiais José Marques Madaliano e Augusto César da Silva Liberari alegaram que Ricardo foi em direção a ele segurando um pedaço de pau. A juíza então entendeu que os agentes agiram em legítima defesa.